Gente, eu vou arrumar ela aqui, eu vou passar um paninho nela Passar um paninho nessas coisas aqui também Pra guardar de novo E quando eu passar o paninho Eu volto com vocês Ficou assim É, meu short A minha caneleira A botinha O negócio que eu esqueci o nome já E vou ver se eu preciso Vou botar mais alguma coisa Peguei essa toalhinha também, que a gente usa Quando for pra áreas de luta Vou botar ela aqui A bandagem que eu vou usar Eu só vou enrolar aqui ela rapidinho Ela já tá lavada Eu tenho outras pra usar pra treinar Então eu vou lutar com essa daqui, eu acho Se eu não mudar Né, machinha? Se eu não mudar Eu sou muito fofoquelo Eu sou, eu sou mesmo Eu sou mesmo Ele quer brincar já Eu vou dobrar ela aqui rapidinho Bom, eu já enrolei ela Eu vou usar essa Mas eu vou levar essa reserva Caso alguém precise Ou caso eu precise mesmo Eu vou botar ela aqui no cantinho Aqui no cantinho E peguei o meu conjunto também Deve ser BKB Vou levar ele Eu não sei se eu vou usar Porque eu vou usar o uniforme da minha academia O uniforme lá de Osasco E eu vou levar ele por precaução, né? Que eu também comprei pra não deixar aguardado Eu comprei pra usar, né? E eu vou deixar ele ali Na bolsa também E já vem aqui pra você A bandagem mesmo Eu vou deixar aqui do lado mesmo Deixei o meu conjunto aqui Dobradinho Eu vou deixar ele bem aqui no cantinho Porque tem espaço Porque quanto mais espaço, melhor Aí dá pra levar mais coisa Gente, eu vou levar mais esse short aqui Eu tô em dúvida qual que eu luto Esse ou o outro Mas tenho certeza que eu vou lutar com o outro, né? Mas eu vou levar esse Porque vai se alguém precise de short pra usar E eu levo ele Eu também vou pegar uma necessaire de higiene Tipo sabonete, pasta de dente Perfume, desodorante Só que isso eu só vou montar Mais perto Quando faltar pouco tempo Porque eu vou usar, né? Durante os dias Enquanto eu não for Mas... E é isso Por enquanto tá sendo isso Eu também vou pegar já essa blusa Vai, equipe Vou pegar essa blusa Já vou dobrar Porque eu não vou usar ela Vou guardar ela pra poder usar no campeonato Se eu ficar usando ela, né? Vai perder a cor E essas daqui eu uso pra ir pro campeonato É pra treinar Normalmente Então eu vou dobrar essa daqui Então basicamente é isso, pessoal Não posso arrumar muito Porque às vezes tem coisas que eu não preciso nem levar E mais pra frente eu vou levar fone de ouvido Meu carregador Meus documentos E o meu kit de higiene, né? E tem muito mais coisa Tipo bocal Que eu preciso pegar Que eu tô usando pra treinar A minha faixa Eu preciso levar Mas eu tô usando pra treinar Então mais pra frente Eu vou organizando tudo mais direitinho Aqui só foi uma base Do que eu vou levar E agora eu vou fechar a bolsa E é isso O vídeo vai ficando por aqui Um beijo E é isso Acompanha aí E é isso